Chegando com novidades diretas aqui de Brasília, estou aqui mais uma vez com muito prazer, Capitão Alberto Neto, ou aí a medida provisória número 1106, os consignados, o que é que vai acontecer agora, já tem novidades do relator, o Capitão tem emendas aqui e vai trazer novidades para você, então acompanha esse vídeo até o final, você que tem empréstimo consignado, você que trabalha com empréstimo consignado, vem aqui trazer notícias para você, e o Capitão é um verdadeiro lutador que está aqui e quer trazer aí essas novidades para vocês. Capitão, seja muito bem-vindo aos canais da João Financeira TV, traz essas novidades aí para nós sobre a sua primeira emenda e os detalhes importantes. João, é sempre um prazer estar te recebendo aqui no nosso gabinete, esse gabinete não é meu, é seu, pertence a todos os aposentados do nosso país que participaram junto com a gente dessa luta do aumento da margem dos consignados, essa luta que já tem mais de dois anos, e hoje nós temos uma nova luta, que é transformar a MP1106 em lei, e o ganho do aumento dos consignados, dos 5%, dos 40% agora de margem, não ser mais temporário, se é agora permanente, do jeito que já está na medida, na medida provisória, 1106. Só que nós queremos aperfeiçoar o texto, por isso que nós fizemos algumas emendas, e vários deputados fizeram outras emendas também, que vocês precisam ter conhecimento dessas emendas, e nós já começamos a conversar, e já iniciei uma conversa com o relator da medida provisória, infelizmente não é o capitão, é o deputado federal de Minas Gerais, Bilac Pinto, se não me engano do União Brasil. Já iniciei uma conversa com ele a respeito da MP1106, mostrei já a minha afinidade com o tema, da história, um pouco sobre como nós chegamos nessa medida provisória, e que o João teve uma participação fundamental nisso. E falei um pouco sobre as emendas, os pontos polêmicos, e nós marcamos uma reunião para a próxima quarta-feira. Olha, se você ainda não está ciente, o capitão Alberto Neto colocou a emenda 01 dessa medida provisória, porque nessa medida provisória nós alcançamos os aposentados, pensionistas, os loas, que isso nunca tinha ocorrido antes, que era uma luta nossa, já antiga, e o governo Bolsonaro entendeu que essas pessoas precisavam ser vistas também, que essas pessoas também precisam de crédito e de crédito barato, que elas estavam recorrendo a bancos, a agiotas, e nós demos a oportunidade delas terem acesso aos consignados. E tem sido um sucesso. Você que trabalha diretamente com isso pode confirmar, mas eu tenho recebido esse feedback. Mas é um ponto muito polêmico, porque a questão dos loas, vocês já podem falar, João, sobre isso? Pode falar, pode falar. Tem várias emendas querendo retirar os loas, as pessoas que ganham o BPC, dessa medida provisória, que é retirar o direito dessas pessoas terem acesso ao crédito dos consignados. Isso é muito grave, porque a gente precisa ficar vigilante. Gente, você que foi beneficiado, você que teve acesso a esse crédito, que se você acha justo, tem que conversar com os parlamentares do seu Estado, principalmente os parlamentares de esquerda, que têm algumas emendas nesse sentido, mas tem até de direita também. E eu tenho até conversado com alguns, explicando a situação. Que não é uma questão de endividar os loas. Não é isso. Ninguém se endivida porque quer. A gente toma crédito quando a gente precisa. E se a gente precisa tomar um crédito, nós queremos ter a opção de ter o crédito mais barato. E é um ponto polêmico, eu conversei de maneira rápida com o deputado. O deputado relatou, o Bilac Pinto, e marcamos uma reunião quarta-feira para eu dar essa exposição para ele, convencê-lo da importância de deixar os loas na nossa medida provisória. E também regulamentar a questão do Auxílio Brasil, que agora é permanente. Como não era permanente, tinha uma certa insegurança dos bancos em realizarem o acesso ao crédito. Então nós precisamos também regulamentar o Auxílio Brasil, para quem ganha o Auxílio Brasil também ter acesso. Assim como os loas, também quem ganha. Porque muitas vezes você ganha ali um valor baixo, mas se você tem um crédito, você pode abrir um negócio. E você abre um negócio, você pega uma parcela ali, vamos ver de quanto, sei lá, de R$100,00. E, João, faz o cálculo comigo, é até R$82,00. R$82,00 vezes. R$100,00 vai dar em torno de uns R$3.000,00. R$3.000,00 que ele pode pegar. Então muitas vezes ele já abre um negocinho de cachorro quente, ou já abre uma vendinha, não sei. E ele consegue sair dessa zona de vulnerabilidade. Ele consegue empreender e não precisar futuramente ganhar mais o Auxílio Brasil, depois que finalizar o seu negócio prosperar. Essa que é a ideia, tirar as pessoas dessa questão de vulnerabilidade. E dar acesso às pessoas prosperarem na vida. É isso que nós queremos. E o crédito barato, ele é fundamental para isso. Então é algo que a gente precisa trabalhar, comecei de maneira rápida também, mas quarta-feira vou reunir com o relator. E a emenda 01, que eu acredito que tem muitas mensagens, todo dia eu recebo mensagem perguntando. E os servidores federais não vão ter direito a esse aumento? Eu sou servidor federal, não tenho direito? Então é o CIAP que organiza a questão do acesso aos consignados e servidores federais. E eu lembro no meu relatório passado, eu tinha incluído os federais, autarquias, administração direta, os militares. E nessa emenda eu retorno esse texto da minha última relatoria, retorno esse texto, mas não temporário, agora permanente. Então nós vamos brigar pela emenda 01, vou fazer com que o relator coloque diretamente no texto. Mas se não colocar, nós temos uma emenda para destacar. Eu faço parte, sou vice-líder do governo, sou vice-líder do partido, o partido vai destacar, nós vamos votar e vamos aprovar caso o relator não queira. Vamos aprovar nem que seja na marra. Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir convencer o relator e ele vai colocar no texto. Então tem várias emendas, tem emenda do cartão de crédito que quando o texto saiu, eu quando li a primeira vez tive a impressão que era 40% e você podia optar, podia usar 5% para o cartão ou usar os 40% para o acesso ao crédito direto dos consignados. Opcional, mas parece que saiu uma portaria do INSS regulamentando que os 5% ainda continuam com o cartão. Tem emenda para acabar isso, continuar direto, é algo que a gente precisa discutir. Porque se você deixar a exclusividade dos 5% do cartão, a tendência é que o cartão não tenha mais... Termine, na verdade. Vai acabar o cartão de crédito, o cartão de crédito consignado. As pessoas vão acabar caminhando direto para o empréstimo, para a tomada de crédito. E a pergunta é, será que isso é bom? As pessoas perderem esse novo produto, que é o cartão de crédito? É uma coisa que a gente precisa discutir. Ainda não tenho consciência se é bom ou não isso. Acho que a gente precisa trabalhar, estudar mais, entender melhor o mercado. Outra emenda que eu achei interessante do Ricardo Silva é aquela questão das nove linhas. Que isso acaba prendendo muitos tomadores de crédito. Nós vivemos num país que prega a liberdade econômica. Então não faz sentido você, por que nove linhas? O dinheiro é teu. A margem já está feita, é 40%. Então você tem que usar dentro do que for mais viável para você, dentro da concorrência entre os bancos. Então a gente, acho que é muito bacana essa emenda, acho que a gente precisa aprovar também. É uma das emendas que eu me recordo agora, não sei se tu recordas de mais alguma. Então é cartão de crédito, é os servidores federais, militares, estaduais, autarquia. As novas linhas. As principais. Os loas que querem tirar, a regulamentação do Auxílio Brasil, que a gente precisa fazer também para ter acesso à tomada de crédito. São as que eu recordo agora. As principais. Que a gente vai trabalhar isso. E a tua participação, João, a gente precisa voltar a trazer os nossos aposentados aqui para o Congresso. para convencer os parlamentares, os deputados, os senadores, na importância desse mercado. Que não é uma questão de superendividamento. Não, é uma questão de dignidade. E você, já que o dinheiro é meu, eu tenho acesso e eu tenho essa opção de um crédito com juros baixos. Por que eu vou pegar um crédito de juros alto? Porque nós temos a margem de 40%. Mas, para você pegar um CDC da Vírus... 23% E no desconto em conta corrente... Crédito pessoal também. Crédito pessoal. Não tem margem. Então, você vai usar o seu dinheiro como você quiser. Essa que é a verdade. E conscientizar os outros deputados também, que ainda não têm o conhecimento que o capitão tem hoje. O capitão passou a conhecer a realidade do aposentado. Eu nem falei no vídeo hoje, ele está explicando tudo sozinho. Então, ele já está dominando isso. Ele já aprendeu, humildemente, junto com todos nós, aqui com todo mundo, graças a um trabalho maravilhoso que o capitão está fazendo. Ele já sabe, só que outros deputados não sabem disso, capitão. Esse trabalho eu vim realizando, eu bati em várias portas hoje. Isso é muito importante. Falando com vários deputados. Isso. Para que não acabem os consignados. É importante que você compartilhe esse vídeo o máximo, o número de pessoas. O capitão já falou. É importante convencer os outros deputados. Liga no gabinete o deputado do seu estado. Fala dessa medida provisória. Fala da importância de você ter acesso mais barato ao crédito consignado. Porque se você não pegar um crédito consignado barato, você vai cair nas garras do mercado negro, do crédito pessoal, do agiota. E não é isso que eu quero para você. Não é isso que o capitão quer. Ninguém quer isso. Não é mesmo. Comenta aqui nesse vídeo e ajuda a compartilhar. É isso que nós temos que fazer, né capitão? É isso, é isso. Eu acho que a tua presença aqui em Brasília e outros parceiros, batendo na porta de cada gabinete, falando de cada deputado, explicando a importância dessa medida provisória, o impacto social disso, por exemplo, no Luas, e nos aposentados, nos pensionistas, nos servidores que nós precisamos colocar. O convencimento de cada deputado, de cada senador faz toda a diferença. Porque quando a matéria for ao plenário, ela está madura e tem um convencimento da grande maioria. E a gente não vai ter problemas para a votação. Vai ser muito ruim uma votação apertada. Quando chegar no Senado, nós vamos ter mais dificuldade ainda. Então, o teu trabalho, eu estou ouvindo, tem que vir mais aqui em Brasília. Quanto mais se aproximar da votação da medida provisória, mais a sua presença aqui é muito importante. Obrigado, capitão. Obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Faça o seu papel. Comenta aqui, deixa o like e ajuda a compartilhar. Outras pessoas têm que saber disso. Muito obrigado. Deus abençoe você e a sua família também. E você também, capitão. Obrigado por ser tão especial para todos nós. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. A CIDADE NO BRASIL